Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no canal Notícias Diversas E hoje no canal Notícias Diversas eu trago pra vocês mais um vídeo Um vídeo sobre a Thaís Reis Thaís traz um pouquinho do making of aí Do novo sucesso do modo facinha Acompanhem aí um pouquinho aí Ok, já não tem escadas, já não tem escadas Então, pessoal O que vocês acharam aí do vídeo dessa paminha aí Que a Thaís deixou aí pros fãs Deixem aí nos comentários E se você ainda não for inscrito aqui no canal Notícias Diversas Se inscreva, deixa seu like e ative o sininho Pra toda vez que eu postar vídeos novos vocês estarem recebendo Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí